Fala meus amigos, eu sou o Geterson Tigrão, sejam muito bem-vindos ao canal Recanto do Guerreiro Nesse vídeo eu vou trazer aí o jogador do São Paulo, o Luciano, editado com o método copiar base Eu tô aqui no PES 2021, o Luciano foi um pedido do nosso inscrito André Rodrigo, tamo junto aí André Rodrigo Tá aí o Luciano sendo editado aí Esse foi o Luciano que eu editei aqui no meu PES, ele ficou desse jeito, certo? Com essa face aí, foi a que eu escolhi Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Então já vou pedindo aí pra deixar o like, você quer editar o Luciano, você que é São Paulino E se não é inscrito no canal, se inscreve, pra não perder os próximos jogadores que eu vou editar Todo dia eu trago também vídeo no canal, não só de conteúdo de PES, mas de outros conteúdos, de outros jogos que eu gosto de jogar Beleza? Então vou mostrar aqui, esse aqui é o Luciano, vou mostrar, eu sempre dou algumas opções aí, né? É, não apenas um jogador, mas três ou quatro jogadores que se assemelham aí A esse jogador que a gente quer editar Então primeiramente, vou mostrar pra vocês aqui A opção que tá no Atlético Bilbao aqui, né? Vamos ver, cadê o Bilbao, 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 Bilbao É esse jogador aqui, o Kappa Dá uma olhada no Kappa aí Pra mim ele se assemelha com o Luciano Dá pra utilizar essa face dele aí Se você não tiver os outros jogadores que eu vou mostrar daqui a pouco Se você tiver num PES mais antigo aí, você dá uma olhada e vê se Vê se você tem esse jogador no seu PES aí, ó Kappa, espanhol E vê se você gostou da face dele aí pra utilizar como o Luciano Outra opção Ele tá também no time espanhol Mas ele tá aqui no Levante Levante Cadê ele? Esse cara aqui, ó Roger Marti Bem bacana a face dele aí Pra usar como o Luciano Roger Marti Beleza? Quase que eu usei ele Fiquei muito em dúvida Entre ele e esse outro cara que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Ele tá aqui no... No Napoli É o goleiro do Napoli É esse cara aqui, ó Merete A.Merete Fiquei muito na dúvida entre esses dois jogadores aí Mas acabei optando pelo... Pelo Merete aí pra ser o meu Luciano Então... Utilizei lá a ferramenta copiar base, né? Pra editar Aqui, ó... Meu Luciano já tá totalmente editado Aí, utilizei o copiar base O Luciano ficou desse jeito Vou mostrar pra vocês aqui agora, ó Tá aí, ó... Luciano Tudo tem nos comentários Também pro narrador poder falar o nome Luciano Configuração básica dele é essa daí Né? O Luciano é um jogador que já existia no PES 2021 Eu apenas reverti Utilizei o copiar base E fui revertendo As características específicas Beleza? Aí, se ele não tiver no seu PES Você vai ter que criar ele do zero Né? E aí você pode utilizar o Merete E depois ir... E ir modificando aí De acordo com as opções que eu tô mostrando aqui pra você, né? De como que é o Luciano Tá aí, ó... Nas posições jogáveis Ele é A como centroavante A como segundo atacante A como ponta esquerda B como ponta direita A como meia atacante B como meia esquerda E B como meia direita também Bem versátil aí, Luciano Aqui nas habilidades Eu mexi, tá? Eu dei uma... Eu dei uma melhorada nessas habilidades dele Se eu não me engano O overall dele original Era 76 E com as minhas... Com as minhas... É... Modificações Ele foi pra 79 O que eu acho que é mais compatível Com o futebol Que ele tá apresentando Nesse campeonato brasileiro Principalmente, né? Então ficou assim, tá, Luciano Que eu Modifiquei aqui essas habilidades Se você Gostou aí E acha que tá bacana Pode utilizar as mesmas Habilidades que eu coloquei aí Se você tem uma outra percepção aí Uma outra visão do Do futebol do Luciano Você coloca de acordo com a sua visão Beleza? O importante é o seu... O seu PS ficar bacana aí Editado de uma forma que você se divirta Tranquilo? Passei aí nas habilidades dele, tá? Vou voltar aqui Se não deu pra copiar aí tudo Aperta um pause aí no vídeo Beleza? Aqui, ó Habilidades Tá marcado aqui O chute de longe Tá marcado mais o que? Finalização acrobática Tá marcado Apenas isso Pô, eu posso Bostar, ó Eu posso colocar um Espírito Guerreiro nele aqui, cara Na minha opinião Eu acho que é compatível Com o estilo de jogo dele É um jogador brigador Eu gosto Do estilo de jogo dele ali Eu vou marcar o Espírito Guerreiro aí O que vocês acham aí? Coloca nos comentários aí Se vocês concordam comigo ou não Marcar o Espírito Guerreiro aí pro Luciano Se vocês também vão marcar Aqui na... Na estilo de jogo Lateral móvel, cara Eu não... Sei lá Pra mim, eu acho que eu posso Eu vou colocar ele como artilheiro, cara Como artilheiro Porque ele vem fazendo muitos gols aí Fez muitos gols É artilheiro do São Paulo aí Se eu não me engano Junto com o Brenner Eu acho que o Brenner é o artilheiro E o Luciano é o segundo artilheiro Então eu vou deixar ele como artilheiro mesmo A característica dele E tá aqui O estilo de jogo com o computador E tá marcado apenas o Batedor Pro O jogador aqui sempre que eu tenho oportunidade Ele bate pro gol mesmo Concordo plenamente Aí aqui, ó Características físicas dele, ó A aparência física, ó 1,78m de altura 69kg E de restante aqui Isso aqui tá o padrão da Konami Eu não me enchi em nada aqui, tá Eu vou deixar desse jeito mesmo Identifiquei aqui o... O biotipo físico dele Tá tranquilo ali Não tem nenhuma... Característica assim muito... Muito específica no do oceano Aí aqui no estilo do uniforme Bem padrão mesmo A chuteira eu deixei essa adidas branca aqui Branca com os detalhes vermelho e amarelo ali Ele sempre usa uma chuteira branca com... De outras cores assim Mas predominantemente branca, beleza Aí a bandagem eu deixei padrão Sem nenhuma bandagem Ele não usa munhequeira Pelo menos nas fotos que eu vi aqui Ele tá sem Luvas também não Aqui roupa de baixo no verão desligado Inverno desligado E manga no verão curto e no inverno longo Extremidade da camisa por fora Comprimento da meia padrão E camisetas internas desligado Aqui eu posso botar normal assim Isso Colocar normal Porque o próprio uniforme do São Paulo Ele já vem com a... Com a camiseta interna ali Daquela... Sem ser a manga longa mesmo Então aqui na... Na movimentação eu deixei padrão da Konomi aqui Não coloquei nada em específico Se você identificou Alguma movimentação do Luciano aí Pode marcar você marca aí no seu E na comemoração Eu... Primeiramente eu coloquei essa daqui Que é essa aqui Se eu não me engano o CR7 usava ela antigamente Mas é que um cara pede calma e depois E depois faz pose pra foto Calma, calma eu tô aqui E faz uma pose pra foto Aí eu coloquei essa pra ser Fazer como se fosse aquela do Luciano Que ele pega a bola, né Abraça a bola e faz uma pose pra foto também Aí é tipo essa daí, né Foi a que eu achei mais semelhante, né Ele pega a bola e faz uma pose pra foto E nessa daí ele tá assim E essa outra aqui é uma que ele faz muito, né Que ele vai e cruza os braços Em frente às câmeras Ele fazia desde a época do Fluminense E aí no São Paulo ele também fez algumas vezes, né Ele chega ali em frente às câmeras Cruza os braços E aí os outros companheiros de time também Chegam ali e cruzam os braços Meio que fazendo uma pose pra foto também, né Bacana Aí eu gostei E eu acho interessante colocar a comemoração Porque ele é um homem gol, né Então se você for jogar uma Master League com ele Ele vai fazer bastante gols E vai comemorar aí Da forma que você colocou E um pouco condizente com o estilo dele na realidade, né Beleza? Finalizamos aí o nosso Luciano Tá aí ditadinho aí Tranquilo, bem maneiro Pra gente poder jogar aí no nosso PES Beleza? Espero que vocês tenham gostado Meus amigos Eu vou ficando por aqui em mais um vídeo Nós estamos juntos E fiquem sempre bem